Eu Nunca é a série que tá bombando atualmente aí na Netflix. Ela acabou de estrear e nós vamos saber tudo sobre ela aqui no vídeo de hoje, sem spoiler pra você. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jô Carta Maciel, é um prazer ter você aqui. E eu já peço pra você se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho e, é claro, deixar o seu like. Assim, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Também me segue lá no Instagram, se você ainda não me segue por lá. Eu Nunca é uma série nova que acabou de estrear na Netflix, que é de comédia adolescente e também um pouco de drama. Que conta aí a história de Devi, uma menina que é indiana, mas está morando nos Estados Unidos. E ela é adolescente, está passando por essa fase que é tão difícil, mas também tão legal, de tantas descobertas. E ela acaba aí perdendo o pai nesse momento e adquirindo uma doença psicossomática que deixa ela aí paralítica por um tempo. Então o ensino médio dela já começa bem difícil, porque ela é a garota estranha. Além de ser estrangeira, ela teve essa doença, mas ela quer mudar de vida. E com isso, ela quer virar popular e conquistar aí um namorado. Mas não é qualquer um. Tem que ser o Paxton, que é o garoto mais bonito da escola. Olhando assim, parece ser uma série clichê, né? De adolescente. Foi o que eu achei a princípio, antes de assistir. Mas, ao me entreter com a série, eu adorei. E olha que eu nem sou mais adolescente. Foi realmente muito bem escrita e dirigida. A protagonista aí é excelente. Ela consegue transmitir muito bem as frustrações de uma jovem adolescente. Como não saber lidar diretamente com a perda, né? E aí o seu escapismo pra buscar paixões, pra poder tentar aí fugir dos seus problemas e da sua realidade. E ela consegue fazer isso de forma excelente, sem deixar a série muito pesada ou muito dramática. Outra questão que eu também gosto muito na série é de como as mulheres têm que ser sempre, o tempo inteiro, fortes. Ou demonstrar que são fortes de alguma maneira. Aí a mãe da Debbie é um exemplo disso, porque ela perde o marido, né? Outra coisa são a quebra dos costumes aí. Porque a Debbie é uma menina indiana e, apesar da família dela ser inteira indiana e que gosta dos costumes, ela não gosta de algumas coisas. Ela não gosta de ser indiana em alguns momentos da religião dela. Você consegue rir, você consegue se emocionar, você consegue se apegar aos personagens, você consegue entender o que eles estão sentindo e aí ter empatia por eles. É uma série muito legal mesmo de assistir, de acompanhar, mesmo que você queira só um entretenimento, ela consegue abordar vários temas atuais de um jeito fácil, que não é extremista, que não chega a ser pesado. É uma coisa fácil de você absorver, mas da mesma forma faz você refletir de alguma maneira. Então, além de, é claro, deixar a série aí de comédia, né? É divertido você ver como que é o desenvolvimento da Debbie e a relação dela com a família, com os amigos, com os Estados Unidos e com a religião dela, né? E como também lidar com a perda de alguém, de um ente querido, como nós precisamos de terapia em alguns momentos. A série é incrível. E eu comecei a assistir sem querer, sem ter muitas expectativas. Eu tava procurando por uma série adolescente, até comecei em reassistir Gossip Girl que eu gosto bastante, que é mais fútil, assim. Mas aí eu vi umas recomendações sobre o mundo e falei, ah, vou dar uma chance, né? Vamos ver, são só alguns episódios, vamos ver se é legal. E eu acabei maratonando a série. Eu assisti, assim, rapidamente. Eu acho que foi em dois dias que eu assisti tudo. E quando eu me vi, eu já tava terminando a série. E eu queria realmente saber, um episódio atrás do outro, o que ia acontecer. Além de ser extremamente engraçado, é legal de você assistir. Você se apega aos personagens e também ao momento da adolescência que você acaba se relembrando da sua época quando você é adolescente. Então você vai gostar, se você gosta desse tipo de série mais adolescente, mas mesmo assim com um conteúdo muito bom, muito reflexivo pra você ter aí depois que assistir a série. Com certeza você vai adorar. Eu recomendo Eu Nunca pra você. E é essa a recomendação de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você assistiu Eu Nunca, deixe aqui nos comentários também que eu quero saber o que você achou da série. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.